A seguidora Renata me perguntou assim, o que você teria a falar sobre pais que abusaram de filhas? E eu resolvi, pensando bastante nessa pergunta dela, me direcionar a você que é terapeuta e vocês que querem entender como que a gente pode ter um novo olhar em relação aos abusos, um novo olhar terapêutico. Então, como que a gente poderia até trabalhar com pessoas que abusaram e de repente se tornam seus clientes, ou pessoas abusadas e se tornam seus clientes? Então vamos falar sobre esse tema bem difícil agora? Então, Renata e meus seguidores, eu não posso tecer juízo de valor em relação a casos de abuso, nem condenar o abusador, nem vitimizar o abusado ou vice-versa. O Bert Hellinger tem algumas declarações, mas eu queria deixar bem claro que, aos olhos da constelação, as coisas acontecem num sistema familiar devido a repetições de padrões do passado. Então a gente não olha uma pessoa como culpada e outra pessoa como vítima. Nós olhamos que existe um padrão que tem a tendência a se repetir, e algumas pessoas acabam atraindo, por algum motivo, esse padrão, e esse padrão quer mostrar algo para a família. Então a gente não individualiza as questões, a gente não aponta o dedo para ninguém e a gente não protege outras pessoas. Isso fica a cargo da justiça, da polícia, enfim, das pessoas que são responsáveis e precisa, claro, na sociedade, pessoas que coloquem os limites. Mas para a terapia e para um terapeuta de constelação, nós olhamos, sim, com dor, nós olhamos com carinho, com amor, com cuidado, mas nós olhamos o todo. Até porque a gente também recebe pessoas que abusaram de outras pessoas, pode ser da filha, pode ser de uma nora, pode ser da própria esposa, de uma namorada, às vezes mulheres que abusaram dos seus filhos, mulheres que abusam, de diversas outras formas, inclusive sexuais. Então, como que a gente trabalha com essas questões? A primeira coisa é dar essa distância. A gente não entra no julgamento. A constelação diz que tudo faz parte. Não quer dizer que a gente aprova tudo, mas a gente entende que todas essas questões fazem parte da convivência humana. Tanto as questões positivas, que nos levam para cima, como as questões negativas, que nos levam para baixo. E uma pessoa que busca terapia, a gente acredita que ela está em busca da cura das suas dores, das suas culpas, dos seus medos, dos seus traumas. Nós vamos ouvir, observar o que essa pessoa tem a nos dizer. Então, vamos dizer, é um abusador, é uma pessoa que cometeu atos sexuais contra a vontade de alguém, ou, às vezes, abusos físicos, até assassinatos. A gente ouve. Então, a gente precisa sair do julgamento. Se eu sou terapeuta e não consigo sair do julgamento, porque a história me impacta, então eu devo renunciar a esse trabalho. Eu devo dizer, eu não posso te atender, porque eu não tenho condição interna para te auxiliar. Mas, se você consegue absorver a energia, ouvir, entender de onde vem essa pessoa, pesquisar, essa pessoa é filho de quem, o que aconteceu na vida dos pais dessa pessoa, o que aconteceu no sistema, quais são as dores que essa pessoa carrega, é muito rápido que a gente sai da situação do abuso e vai para dores que são muito comuns a todos nós. Então, abuso é uma palavra que está estigmatizada, é uma palavra que realmente acontece muito na nossa sociedade, mas, aos olhos da terapia, especificamente, a gente não pode se prender a isso, porque, senão, a gente só tem duas opções, condenar ou absolver, achar que está certo, achar que está errado. E isso não é o trabalho do terapeuta, é o trabalho de um juiz. Então, a gente vai tomar uma distância e vamos investigar as questões por detrás daquela situação. E, como eu disse, geralmente, uma pessoa, mesmo que seja o abusador, ele traz uma sensação de abandono, de culpa, de raiva não vista, de mágoa, de tristeza profunda, às vezes de vontade de morrer, de vícios, de disfunções sexuais, ou desequilíbrios sexuais. E tudo isso, aí sim, é passível de ser trabalhado em terapia. E já a pessoa abusada, é a mesma coisa. Então, a gente precisa tomar o cuidado, porque nós, seres humanos, temos a tendência de olhar para a vítima com muito mais amor, com muito mais carinho, como se a gente pudesse protegê-la. E aí, nós saímos do nosso papel de terapeuta. Nós reconhecemos a dor, reconhecemos o sofrimento, reconhecemos que, na vida dessa pessoa, talvez as marcas de um abuso possa estar gerando, até hoje, situações bem danosas para ela, mas nós não a olhamos como vítima, principalmente com os olhos do constelador. A gente entende que ela também é parte de um outro sistema maior, onde diversos tipos de abusos, e às vezes até abusos sexuais também, já ocorreram com a mãe, com a avó, com a bisavó, com a prima, com a irmã, e às vezes também com homens. Então, a gente vê que o padrão dessa família é recheado de abusos. Quando a gente consegue olhar isso, e o cliente também está disposto a observar isso, ele geralmente lhe acalma. Como eu disse, na mesma situação do abusador, o abusado também sai dessa estigmatização do abuso e começa a olhar para as próprias dores, para as repetições de padrões de abandono, para a atração que a pessoa tem, até por situações de abuso, de agressão. Então, parece que isso vai se repetindo na vida. E aí ela começa a entender que tem uma dor mais profunda que está sendo provocada por esses abusos, por essas violências. Às vezes, uma pessoa, ela só consegue ser vista quando ela é agredida. Então, ficou marcado na psique dela que uma forma de ser visto é ser agredido. E aí ela acaba, de alguma forma, provocando, se atraindo por situações inconscientemente, é claro, mas por situações onde ela realmente será vitimizada de alguma violência. E a pessoa, em todos os sentidos, não só uma pessoa que é abusada, mas qualquer pessoa que carrega uma repetição de padrão traumático, de dor, ela precisa reconhecer que isso está se repetindo na vida dela, não como vítima, mas entendendo que, de certa forma, ela tem um poder de mudar essa situação. E aí ela vai reconhecer esse padrão. Nós vamos, como terapeutas, auxiliar ela a ver o que está por detrás desse padrão, quais são as dores, quais são os reais abandonos, quais são as reais emoções que estão por detrás de toda essa situação de abuso. E aí a pessoa consegue, aos poucos, ir soltando essas emoções. Geralmente tem muita tristeza, geralmente tem muita rejeição, geralmente tem uma sensação de não pertencimento, de exclusão. E aí, quando é trabalhado isso, que dói demais, aos poucos a pessoa consegue, deixando essa energia passar, em geral, as situações abusivas encerram. Então vamos também entender que terapia não é para condenar nada, não é para abraçar nada, é para a gente olhar as nossas dores internas. A constelação também auxilia, só a questão é que nós olhamos um pouquinho mais, nós olhamos um sistema maior, sem ver tão especificamente os indivíduos, vítimas, agressores. nós vemos um padrão sistêmico ocorrendo na vida das pessoas. E aí, as pessoas que estão pré-dispostas a trabalhar, sejam aquelas pessoas que abusaram, ou sejam aquelas pessoas abusadas, elas vão poder ter muitos benefícios, desde que tenha esse olhar, e essa pré-disposição a ir além daquela situação, a ir além daquela dor. Então eu acho que é assim que a gente pode trabalhar como terapeuta, espero que possa ter ajudado também a questão da Renata, sem entrar em polêmicas, porque as pessoas gostam muito de polemizar, eu acho que não é o objetivo de um canal como o meu, onde a gente tenta passar informações, a gente tenta passar possibilidades para pessoas que estão sofrendo poderem se libertar do sofrimento, e a gente deixa os julgamentos para os canais de direitos, canais de sociologia, enfim, outros canais, outros grupos que podem discutir um outro tipo de questão em relação a isso. Agradeço então a sua presença, até o próximo vídeo e um grande abraço para você.